Em um ano, marcado pela diminuição das atividades, pelo aumento da ingestão de alimentos, a Sociedade Brasileira de Diabetes alerta para um transtorno alimentar relacionado à busca pelo emagrecimento. O nome desse transtorno? Diabulimia. E é sobre esse assunto que agora a gente vai conversar com a doutora Cláudia Piper, membro do Departamento de Educação em Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela já está conosco e a partir de agora a gente começa a entrevista. Bom dia, doutora Cláudia Piper. Como vai a senhora? Tudo bem? A gente só não está ouvindo o seu áudio. Se a senhora puder abrir o seu áudio, a gente agradece. Já estamos vendo a senhora, tá? Bom dia, Patrick. Tudo bem? Eu esqueci de abrir o áudio. Tá bom, mas já estamos ouvindo a senhora, sim. Muito obrigado. Eu pronunciei bem o seu sobrenome? É, pronunciou bem. É um prazer estar com vocês aí de Manaus, que nós já estivemos aí fazendo trabalho durante um projeto chamado Educando Educadores em Diabetes Sem Fronteiro. E foi muito bom com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Foi fantástico. Muito obrigado por atender a gente. Que bom que a senhora já conhece Manaus, já conhece o nosso estado. Agora, a gente gostaria que a senhora explicasse para todo o nosso público o que é a diabulimia e qual é a diferença dela para o transtorno alimentar. Então, na realidade, Patrick, a diabulimia é um transtorno alimentar. Esse nome é um nome não científico que acabou sendo adotado pela comunidade científica de tão comum que ficou. Nada mais é do que quando as pessoas que têm diabetes tipo 1, aquele diabetes que precisa de insulina para o tratamento, porque ocorre na faixa de idade entre meses até 30, 35 anos de idade, precisam de insulina para viver. Quando eles deixam de tomar insulina, pulam a dose ou diminuem a dose com o objetivo de perder peso. Então, tem que ter o objetivo de perder peso. É mais frequente nas pré-adolescentes e adolescentes e mulheres jovens com diabetes tipo 1. E com isso, na realidade, esse transtorno alimentar, ele acontece muitas vezes escondido, porque nem a família percebe que aquela pessoa, aquele adolescente, aquela pré-adolescente que está insatisfeita com a sua forma corporal, que ela começa a se utilizar, de deixar de tomar insulina com o objetivo de perder peso e ninguém percebe. Então, isso é muito sério. E, na realidade, ela é, ou a diabolimia, é um transtorno alimentar, que está classificado, inclusive, no Manual de Doenças Psiquiátricas, como sendo um transtorno alimentar purgativo único para a pessoa que tem diabetes. Por quê? Porque quando ela deixa de tomar insulina, ela começa a perder glicose na urina, porque a glicose fica constantemente alta no sangue. E quando ela está acima de 180, ela começa a ser eliminada pela urina. E, com isso, ela elimina também calorias. Então, ela perde peso exatamente por isso. E por isso que é considerado um transtorno bem exclusivo, único, da pessoa que tem diabetes, e que é considerado um transtorno purgativo, porque ela purga, ela perde a glicose pela urina. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as pessoas ficaram muito em casa durante esse período da pandemia, claro, da quarentena. E, muitas vezes, os pais não percebem que isso está acontecendo. Por quê? Ver o teste de glicemia na ponta de dedo, ou aquelas pessoas que usam o leitor, que é feito um sistema chamado flash de glicemia da glicose subcutânea, muitas vezes, eles não fazem nem essa leitura. E dizem assim, olha, eu já fiz o teste, só que não fez. Já tomou insulina? Não, não tomou insulina. E começam a achar muito natural essa perda de peso. Então, é um transtorno muito perigoso. Ele pode causar um desequilíbrio agudo na glicose, que é chamada cetoacidose diabética, e levar para internações. Nesse momento, ninguém quer ser internado, nem tem vaga para internações. E, ao mesmo tempo, pode causar complicações crônicas precoces mais cedo. Que complicações crônicas seriam essas contemidas? O problema da visão, que é a retinopatia, o problema nos rins, que é a neufropatia, e o problema nos nervos, que é chamada neuropatia diabética, e causa de maneira mais precoce. O que é mais precoce? Com cerca de 4 ou 5 anos, o diagnóstico tendo sido realizado o diabetes tipo 1, se ela deixa de tomar insulina, ou seja, ela omite a insulina com o objetivo de perder peso, é um risco maior de aparecimento dessas complicações também. Então, a diabolimia é um transtorno alimentar, como a senhora explicou para a gente, e há fatores que favorecem, doutora, o surgimento da diabolimia? Se há, quais são? O próprio diabetes é um fator de risco, por quê? Ele é considerado, como ele é uma doença, na realidade, crônica, uma disfunção do pâncreas, onde ele deixa de produzir de forma total a capacidade de produzir insulina no diabetes tipo 1. Quando essa pré-adolescente, que é mais comum nas meninas, ou adolescente, ela apresenta o quadro de diabetes, geralmente ela perde peso muito rapidamente pela descompensação, porque não sabia que tinha um diabetes, então começa a urinar muito, beber muita água, a perder peso, e às vezes acha isso muito bom. Quando começa a voltar ao normal o corpo pela administração da insulina e pelo controle da própria glicemia, e que ela entra num regime alimentar, que é um regime alimentar mais controlado, isso é um fator de risco, ou seja, quando a nutrição, a nutricionista prescreve uma dieta, olha, você deveria fazer assim, o número total de carboidratos no café da manhã tanto, no almoço, no jantar, isso constitui um fator de risco. Aí pode acontecer que ela comece a recuperar o peso, ou às vezes até ganhar um pezinho, que não é uma coisa para chamar a atenção, mas na maioria das vezes pode recuperar esse peso. Então, com claramente, como existe uma necessidade de controlar alguma coisa, o adolescente tem necessidade de controle, e ele perde nesse momento todo o controle sobre sua vida, porque ele ficou doente, então a forma que ele tem de controlar a sua própria vida é através da insulina. Então, o que ele faz? a descobrir uma forma, ou deixar de tomar a insulina, que assim, o perco peso, só que assim também descompensa do diabetes, e sobretudo pode ter riscos sérios dessa hiperglicemia aguda, que é certa acidose diabética, como também essas complicações crônicas. Então, fica o tempo todo com a glicose alta, muitas vezes acostuma até com essa glicose alta, e como os pais, os profissionais de saúde podem perceber? Uma hemoglobina glicada, que é a dosagem feita no sangue, ela representa a média da glicemia nos últimos três meses. Quando ela se mantém sempre elevada, acima de 7, com uma média acima de 7, considerado alto. Então, 7%. Quando ela fica 9, 10, 11, 12%, o tempo todo, sem uma aparente explicação, isso já é um sinal que esse pré-adolescente, esse adolescente, possa estar apresentando um transtorno alimentar, ou seja, possa estar omitindo a dose de insulina com o objetivo de perder peso. Outro fato interessante é a preocupação grande com a forma e peso corporal. E, claro, o transtorno alimentar, ele geralmente vem acompanhado dessas questões todas psicológicas. Por quê? Porque é uma doença, na realidade, considerada psiquiátrica, o transtorno alimentar, de uma forma geral, faz parte de um grupo de doenças psiquiátricas. Ou seja, tem que haver uma propensão para que isso aconteça. E o diabetes, como é uma doença crônica e que pode também vir acompanhada de quadros de depressão, ansiedade, ele também torna aquela pessoa mais propensa ao desenvolvimento do transtorno alimentar. Muito interessante. Nós estamos conversando com Cláudia Piper, que é membro do Departamento de Educação em Diabetes, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela está nos explicando o que é diabulimia. E logo no início, ela já explicava que é um transtorno alimentar. Bem, as pessoas que sofrem com esse transtorno, doutora, já têm uma predisposição para isso ou adquirem isso? Então, a predisposição seria, na realidade, para quem tem diabetes, o próprio diabetes. mas, é claro, a fragilidade emocional, problemas psicológicos, problemas familiares, problemas do meio ambiente, uma busca anterior que já poderia essa menina ou esse rapaz ter em relação à sua forma corporal e imagem corporal. Uma necessidade constante de estarem trocando alimentação ou reduzindo ou buscando planos alimentares sempre que não são adequados. Isso já é também uma propensão. então, 90% das pessoas que têm um transtorno alimentar começam com uma dieta. E o que está na moda, não só para quem tem diabetes, mas para quem não tem, são as famosas dietas veganas, as dietas vegetarianas e acaba também que as pessoas que têm diabetes desenvolvem essa propensão muitas vezes porque já tinham esse hábito anterior, ou seja, uma busca pelo corpo perfeito, uma necessidade de acompanhar a mídia social onde todo mundo tem que se mostrar de uma forma maravilhosamente linda, perfeita, e também a influência psicológica dos seus pares, quer dizer, da própria mãe ou do grupo em que ela frequenta. Isso é uma constante. Então, isso já é uma predisposição não só para quem tem diabetes, mas para quem não tem. Mas para quem tem diabetes, a própria doença que é o diabetes, ela se torna uma predisposição por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem quadros sim de depressão, quadro de não aceitação da doença e o mais frequente é não aceitar que tem diabetes. Por quê? Porque é muito difícil, porque é uma doença que ela vai ter que conviver o resto da vida. Então, precisa de um tratamento multiprofissional com profissionais que saibam exatamente o que estão fazendo, tratar o diabetes e o transtorno alimentar. Então, psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, acompanhamento quando possível naquele local onde ela é atendida de enfermeiras e também, claro, muitas vezes do psiquiatra que às vezes vai precisar prescrever até um medicamento de apoio antidepressivo ou ansiolítico para esse quadro. Mas, lembrando que a pessoa que tem o transtorno alimentar, ela tem um componente psicológico muito importante que precisa ser tratado e a família precisa ser incluída como parte do tratamento. Não dá para fazer uma condução entre um transtorno alimentar sem a participação da família. Entendo. E é tudo realmente de forma muito importante a participação familiar. Esse transtorno, doutora, pode ser evitado? Sim, ele pode ser evitado sobretudo os familiares que convivem com essa pessoa que tem diabetes tipo 1, sobretudo se ela for uma adolescente, uma pré-adolescente, que esteja atenta aos hábitos alimentares, ou seja, no momento que vai levar para nutricionista ou mesmo para ir no médico para fazer acompanhamento, se ela não está pedindo sempre para mudar o plano alimentar, se ela realmente está aplicando a insulina que foi prescrita de acordo com o teste da glicose no sangue que é a glicemia capilar ou com o sistema flash de leitura de glicose, se ela realmente está fazendo esse diário de glicemias de forma adequada ou se está pulando, se ela está fazendo mais exercícios físicos do que deveria e deixando de comer também é um fato que faz parte do componente do transtorno alimentar, se ela está escondendo na realidade o momento que está se aplicando a insulina para que ninguém veja, então isso são fatores que chamam a atenção e outra coisa, quando está à mesa todo mundo comendo é muito mais fácil perceber o que aquele adolescente, aquela pré-adolescente, aquele adulto jovem estão realmente comendo de fato, porque antes quando não havia pandemia ninguém tinha horário, todo mundo tinha horários separados, não havia o comer à mesa, era mais difícil, mas agora pode-se observar se está existindo realmente a pessoa está deixando de comer, se aquele adolescente está deixando o prato ou come demais, deixa o prato cheio, porém, na realidade, ela evita determinados alimentos, aí chega depois, não, não aplica insulina, ela vai para o banheiro, porque a diabetes que é o fato da pessoa que tem diabetes com omitir, diminuir, ocular a dose com o objetivo de perder peso, também pode estar somado a própria comportamento por gatilho de vômito, que é muito frequente, então ela pode sair da mesa e ir para o banheiro para vomitar, nós já tivemos muitos pacientes com esse quadro, então além de deixar de tomar insulina, também praticar o vômito, além de deixar de insulina, também fazer exercício demais, agora está um pouco mais difícil, porque as academias estão muito restritas, mas anteriormente a pandemia era muito mais fácil, pois é, é isso aí, muito obrigado, doutora Cláudia Piper, pela participação da senhora, por ter respondido a esses questionamentos de uma maneira muito aberta, para que a gente possa compreender isso, essa doença, esse transtorno alimentar, mas eu ainda tenho um questionamento à senhora, pode atingir qualquer faixa etária da criança ao idoso? Olha, o transtorno alimentar em si, ele pode, ele é mais frequente, conforme eu falei, seja ele a de bulimia ou não, no pré-adolescente, adolescente, no adulto jovem, mas as mulheres que estão entrando também na perimenopausa e menopausa estão sendo cada vez mais diagnosticadas também com transtorno alimentar, porque existe uma insatisfação com a forma e peso corporal, na época da perimenopausa, a mulher, ela tem uma modificação da gordura corporal, uma redistribuição dessa gordura corporal pela diminuição da produção de estrogênios, estrogênio, progesterona, e com isso, essa insatisfação corporal pode levar também à prática da diabulimia, naquelas que são, que têm diabetes, e também naquelas que não têm a procurar determinados comportamentos purgativos, como exercício físico intenso, por exemplo, eu sei que sigo que não é considerado purgativo, mas, por exemplo, como prática de vômitos, uso de laxantes, uso de medicamentos como diuréticos ou medicamentos para emagrecer. Então, sim, pode acontecer no adulto também o transtorno alimentar. o transtorno alimentar e o transtorno alimentar